E o Ministério da Saúde quer reforçar a importância da doação de órgãos e lançou a campanha Setembro Verde. Esse ano, a campanha Setembro Verde alerta para a importância de deixar claro para a família o desejo de ser um doador de órgãos. Deixa o mundo todo saber, para não florescer, deixa a vida continuar. A legislação do Brasil diz que a palavra final para a doação de órgãos não é da pessoa. Então não basta estar registrado na sua carteira nacional de habilitação, não basta ter um registro em cartório. A família é quem tem a aprovar e dar a palavra final de doação. O governo quer mobilizar toda a sociedade por conta da queda nas doações durante a pandemia. O objetivo é ampliar o número de doadores e reduzir a lista de espera. Quando tem um paciente ou quando tem alguém doente, a família toda adoece. E quando esse paciente também recebe a saúde de volta, a família também recebe essa saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, hoje mais de 53 mil pessoas aguardam por um transplante de órgão ou de córnea no Brasil. E nessa hora, a família tem a palavra final. Uma decisão sempre difícil, mas que pode salvar vidas. A minha irmã tinha 33 anos na época do acidente. Então você não para para pensar que isso é uma realidade possível. Eu conversei com os meus pais, assistente social, médico que atendeu a minha irmã. A gente conversou e os meus pais concordaram, que me trouxe um alívio muito grande. A gente sente muito orgulho até hoje de ter conseguido fazer a doação de órgãos da minha irmã. E aí